Bom, diminuição no valor do preço dos combustíveis é uma boa notícia, mas tem outra notícia que interessa e muito para o seu bolso. É a mudança no valor do salário mínimo na virada do ano. Então, a partir de janeiro, a gente vai a Brasília agora com a Vanessa Lima para saber quanto fica, qual será o valor do salário mínimo em 2024. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. O salário mínimo sobe R$ 92, passa dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.412, um reajuste de 3,85%. Em agosto, o governo havia previsto um salário mínimo de R$ 1.421, mas por conta do desempenho da inflação, o valor acabou ficando R$ 9 menor. De acordo com o Diese, o aumento beneficia 54 milhões de brasileiros, incluindo aqueles que recebem o benefício de prestação continuada e os pagamentos feitos pelo INSS. O novo salário mínimo foi assinado pelo presidente Lula antes dele partir para uma viagem de férias, ele que foi para uma ilha no litoral do Rio de Janeiro e onde fica até o dia 3 de janeiro. Sérgio, Mariana.